E ainda sobre as disposições gerais, o descumprimento de qualquer um desses itens pode implicar na pena de desclassificação da inscrição em qualquer momento. Claro que a gente tem uma comissão, a gente vai estar olhando para as exceções e vocês vão estar sendo apresentados para a gente, vocês vão ter como contatar a gente para tirar essas dúvidas, então fiquem tranquilos, utilizem as pessoas, utilizem as organizações locais do JCI, utilizem a comissão do Impact Tanker para estar sempre verificando o que precisa ser alinhado, se ficarem com alguma dúvida não deixem de vir contatar a gente, a gente realmente quer que vocês se inscrevam, que vocês tenham uma boa experiência com o programa e que ele seja o melhor possível para vocês. Muito obrigada! Música Música Obrigado.